Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez trazendo de volta, claro né, aquele mod maravilhoso, lindo, cheiroso, gostoso, o Alex Caves. Hoje a gente vai estar dando uma olhada agora, né, mais diretamente nas novas cavernas que tem. E eu acho que dá pra gente mostrar pelo menos umas duas aqui, cara. Eu acho que tem umas cinco cavernas diferentes, a gente já viu as cavernas abissais, que tem aquele monstro do lago Ness gigantesco lá e tenebroso. Mas agora a gente vai estar dando uma olhada nos outros tipos de cavernas que tem aqui dentro desse mod, né, bem? Vamos lá, belezinha, estamos aqui dentro do jogo. E bem, véi, tem muito mais tipo de caverna. A que a gente viu foi essa aqui do abissal, né? Agora ainda tem as cavernas magnéticas, cavernas primordiais, cavernas tóxicas e cavernas do... sombrias. Uma coisa assim, mais ou menos, cara, é meio complicado isso aqui. Bem, vamos lá, eu vou ver a primeira magnética, vamos ver aqui em sequência? Vamos lá, ele acabou botando direitinho com o mapa. É só guardar, o mapa vai mostrar para nós o caminho. Tem umas armas diferentes aqui, mano. Parece que no geral tem um monte de coisa diferente aqui. Caramba! Deixa um bagulho que drena a água. Tá tacanagem. Deixa eu ver isso aqui, como é que isso aqui funciona. Acho que como é que esse negócio funciona? Não entendi, não. Mas interessante. Ó, beleza. Temos aqui o bioma. Eu preciso ir para essa direção aqui, ó. Margem da selva. Olha que bonito como é que é feito o mapa do bagulho, cara. Caramba, que da hora. Vamos lá, vai. Bem, que nem do último vídeo, né? É muito, 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 muito longe que essas cavernas são geradas normalmente. Em média, acho que a cada 3 mil, 4 mil blocos por aí. Então, é uma baita de uma pernada que nós temos que dar aqui até efetivamente encontrar a caverna, tá ligado? Então, bem... Eu tento ativar o shader aqui, cara, para ver se carrega mais rápido o bagulho. Vamos ver. Caramba, ele não carrega as coisas, mano. Você tá maluco? Mas sabe que eu tô usando um renderizador também diferente aqui que eu instalei para conseguir usar o shader, tá ligado? Porque o Optifine... Optifine, não sei porque nas últimas versões, ele sempre tá bugando. Eita, porra. Nossa, não. Eu tenho mais caminho para andar ainda. Ei, meu Deus do céu, viu? Vamos lá. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tá entre uma margem da selva, uma floresta e uma céu. É meio doideira isso aqui. Assim que eu ver selva, cara, basicamente, já tô lá, né? Posso dizer que eu estou em casa. Acho que tamo chegando, hein, cara? Olha, a floresta. Ih, será que essa aqui é a floresta? Não sei. Tô confuso agora. Mas eu, basicamente, preciso estar numa floresta antes de entrar na selva. Ah, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tamo chegando perto, hein? Vai lá, meu parceiro. Ai, chegamos! Ah, meu Deus! Tô emocionado. Chegamos! Nossa, demorou literalmente cinco minutos. Tô criativo. Você tá ligado, meu irmão? Tô criativo. Eu tô maluco, mano. Pelo amor de Deus. Tá bom, vai. Tamo aqui. É, eu acho que a gente já tá bem em cima, né? Da mina, então. Vamos lá. Eita preula, Jesus Cristo. What the fuck? O que é? Gente, isso aqui é a caverna primordial. Oxi, oxi. What the fuck? Deixa eu ligar o shader. Como é que fica aqui? Ah, ele fica bugadão. Não, shader, why? Mas tudo bem, vamos desativar o shader, então. Ok, tamo aqui, tamo aqui. Meu jogo crashou umas três vezes aqui por causa de shader, cara. Mas beleza. Eu posso colocar esses branches assim? Olha que legal, cara. Oh, meu Deus do céu. Ok, meu jogo tá crashando. Então eu vou ter que tirar uns mods aqui. Cara, meu jogo crashou já três vezes aqui dentro desse lugar. Eu acho que era por causa de algumas coisinhas extras que eu tava usando. Nossa senhora. Oh, que coisa linda. Que é do óculos, rubí, de um tal, tal. Tava com essas paradas aí que eu uso pra conseguir colocar os shaders, tá ligado? Cara, mas que ridículo, véi. Será que ele me machuca? Não. Flytrap. Que bonitinha, mano. Olha só, um dinossaurinho, ó. Ela não me bate, não. Ah, que bonitinho. Tamo aí, ó. Ai, ai, ai. Ai, o que que é isso? Nossa, ele ficou irritado comigo do nada. Jesus Cristo. Deixa eu colocar um spawn point aqui, né, caso eu morra. Beleza. Ai. Ai, seu piranho do sai. A vida acha um jeito. Não, não, meu. Ela tá achando um jeito de me matar, você tá maluco? E uma carne de dinossauro, véi. Meu Jesus Cristo. Mano, ele tá vindo atrás de mim ainda, cara. Não é possível isso. Eu posso subir nessas... Eu posso subir nas madeiras aqui na hora. Cacetada, véi. Olha o tamanho desse bicho, mano. Será que eu posso... Dinossaur Shop? Eu posso comer. Posso comer desse jeito. Ah, mas depois eu perco. Eu sou vagabundo, você não inventa moda, não, cara. Eita, peraí. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem um pterodátilo, cara, que ele voa. Meu Deus, um tiranossauro ali. Eu acho meio que inspirado, né? Ele é bravo comigo? Você é bravo? Ah, ah, ah. Oh, my God. É, com certeza. Aqui tem carne. Caramba, é muito bem feito, cara. Nossa, tem um monte de carne aqui, véi. Andaram batando um monte de bicho, né, véi. Vou pegar carne só, tá, parceiro? Tchau. Caramba, olha a perna. Ai. Olha o bicho vagabundo. Eu tô adorando esse bicho, cara. Muito maneiro. Será que ele vai vir na minha direção? Tá vindo, né? Tô vendo que você tá andando, filho. Você acha que eu não vi você? Toma. Olha lá, ele tá vindo. Ele tá bravo, ele tá bravo. Vai, bubo. Vai, bubo. Toma, toma. Toma o shiftizado aqui, ó. Ui, ui, ui. Morri. É, não tinha como. O nome dele é tremorsauro. É tipo o dinossauro do tremor, cara. Olha isso aqui. Vem, 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 vem. Ah, não consigo subir nele. Nesse aqui também não, esse vagabundo. Deixa eu pegar uma espada, cara. Eu também tô aqui sem me defender. É sacanagem, né? Beleza, morreu. Eles não me dropam nada? Ah, sacanagem. Vou pegar uma armadurinha de nederita. Beleza, tamo poderoso agora. Fala tu. Vamos comer essa carne aqui, né? Será que esse bicho me ataca? Vamos ver. E aí, parceiro? Fala parceiro. Você come carne? O que você come? Não come nada. Então eu tiro um dinossauro rexão aqui. Toma. 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 Magode. Ele me pega na boca. Cacete, mano. Me cheveu lento, cara. Que isso, mano? Mano, eu tô full nederita, cara. Isso aqui não é brincadeira não, hein? O que é isso? O que será que é aquela parada lá em cima, velho? Será que é um bar? Algo assim, um bar? Deixa eu ver se eu consigo matar isso aqui. Esse aqui é herbívoro, tadinho. Mas é só por questão de ciência, tá? Cacete. Gente, esses bichos são muito fortes, cara. Eu jurava que eu ia matar pelo menos algum deles aqui, saca? Tá, isso aqui não dá pra subir. Vamos... Beleza, não dropou nada. Absolutamente nada. Entendi, entendi. Ah, meu filho, você não inventa moda não, né, cara? O seu eu mato, né? Nossa, mas até você tá demorando pra matar. Que isso? Matei! Hum! Ah, é ele que me dá essa carne aqui. Muito legal poder comer desse jeito a carne, cara. Sério, mano. Eu tinha visto uma estrutura... O que é essa paradinha aqui, ó? Isso aqui que eu tô curioso. Olha que lindo! É lindo, hein? Eu sei que você vai encher meu saco, porque você é desses, né? Pronto, morreu. Deixa eu pegar aqui uma picareta pra ver o que eu posso fazer com esse ambar aqui, mano. Uhum. É um monólito de ambar. Eu não sei pra que serve isso, não. Eu não entendi, não, um amigão tiranossauros. Tiranossarcus. Ai, ai, ai. Aí, ele tá vindo na minha direção. Ele tá bravo. Ele tá bravo, né? Ele é desses. Vem, vem, vem. Cacetado. Deixa eu dar um spawn point aqui, porque tá ficando complicado na situação. Cara, é muito gostoso. Ele bater no chão assim, tremendo as coisas, sabe? Não é que é gostoso, mas é tipo... É meio amedurotador, sabe? Ai, ai, vagabunda! Vem, vem, vem. Vem, boba. Tá bom, tá bom. Morri, mas eu vou matar ele, tá ligado? Mesmo que eu tenha só uma vida aqui, né? Beleza. Cara, ele é forte, mas nem tanto. Ele dá muito dano, isso é fato. Mas ele aguenta tipo umas seis espadadas, sete, tá ligado? É bem menos do que eu imaginava, pra falar real. Uhum. Olha aquilo lá. Vocês estão vendo? Espera, isso aqui é a areia movediça. Paradaça. Bloco de musgo. Ah, saquei. Vocês estão vendo? É uma mina abandonada no meio da caverna, cara. Que doideira. Tem uma água aqui da cor do bioma também. Caraca, que legal, hein, mano? Fica legal essa implementação, assim. Não que seja proposital, necessariamente, mas acho que foi mais pela geração de mundo mesmo. Cara, a variedade de mobs aqui não é tão grande, pelo que eu tô vendo. Mas, de resto, né? Pelo amor de Deus. Como é bem feito, hein, cara? Meu Deus, hein? O criador do Alex Mobs, os cara é ridículo, mano. É uma equipe mesmo, tá ligado? Isso aqui é absurdo, mano. Meu Deus. Deixa eu entrar no Spectator aqui, pra gente conseguir dar uma andada melhor. Olha isso, véi. Jesus Cristo. Que que é isso aqui? Quem é tu? Que da hora! Ah, é um hipogrifo, parece, mano? Cacetada! Dá pra domar você, cara? O que que dá pra fazer com você? Nada? Beleza. Deixa eu ver o que eu posso fazer com essa pele aqui. Posso fazer umas... Ah, mano. Para, véi. Chuchato, cacete. Dá pra fazer umas roupas. Calça primordial. Púnica primordial. E armadura primordial. Tá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar a usar essa roupa pra ficar no estilo, tá ligado? Ficar aqui no clima do lugar. Eu posso colocar o sapato se eu quiser, mas eu não vou colocar, não. Beleza. Olha lá! Ah, que bonito! Eu achei que ele não ia me atacar mais por causa disso. Vai cá, bunda. Chuchato, né, cara? Vou te contar, viu? Isso aqui me ataca, será? Deixa eu dar uma spawn point aqui pra eu não morrer, qualquer coisa. Não me ataca, né? Toma. O nome dele é Relicheiros, véi. Nome diferente, cara. Vá lá, Relicheiros. Nossa, ele dá dano? Na verdade, não é que ele necessariamente dá dano. Eu acho que é porque essa roupa aqui é bem fraca, véi. Ai! Cara, ele é muito resistente, sério. Morreu? Beleza. Ah, ele não dá nada muito interessante, não, mano. É só... Tem um bicho à toa, cara. Tadinho. Deixa eu ver, véi. Vamos continuar dando mais uma andada aqui, porque eu tô curtindo explorar esse bagulho, hein, véi. Que isso? Ó, aqui tem lava. Mais um zambar. Vamos ver o que esses zambars são. Para dessa aqui. É amber mesmo. Deixa eu ver o que dá pra fazer com isso. Dá pra fazer o monólito. E o monólito serve pra quê, Jesus? Pra nada. Tem umas coisas aqui no meio, ó. Que isso? Ambersol. O que serve o Ambersol? É pra iluminar mesmo? Coisa bonita. Vou levar o Ambersol comigo. Eu gostei. As coisas aqui fossilizadas e tal. Tipo, tudo super raro. E eu só pegando porque eu achei bonito, tá ligado? Cara, isso aqui não é uma caverna magnética, né? Eu fui enganado mesmo, véi. Caí no clickbait aí. Deixa eu ver o que mais tem aqui nessas cavernas primordiais. Será que tem... Ó, tem lança. Deixa eu ver essa lança. Posso jogar, né? Ó, toma. Toma. E toma. Olha, eles andando em banda e atacando, véi. Caçando. Cacete. Ó, toma. Ai, vou morrer. Toma aqui, ó. Toma. Que divertido, mano. Bem, tem um clube primitivo. Ele demora muito pra bater, mas ele dá muito dano. Ah, ele fica stunado. Tá de sacanagem. Pô, e se é OP, cara? Quer ver? Eu bato nele, ele fica stunado, aí eu fico batendo nele. Ô, Lux, é muito OP. Meu Deus. Meu amigo, descobrimos uma estratégia massa aqui, hein? Bem, tem sopa primordial, tem outro bicho aqui, beleza. Tem pintura primordial. Caraca, que coisa linda. Cara, é muito bem feito. What the fuck, véi? Ó, fala parceiro. Deixa eu ver se eu não perdi nenhum bicho aqui. Eu acabei vendo todos, tá ligado? Esse nós viu. Esse nós viu. Eu vi pra cacete sato pra caramba. Esse aqui nós viu. Trilocares. Trilocares, eu não vi isso aqui. Vamos lá, eu vou descer a porrada nele. Pum. Ah, que legal. Ele que dá a cauda. Tem o Tremorsaurus, né? Óbvio. Ele é bravão. E o Relicheiros, mano. A gente já viu isso aqui. Caraca, muito bom. Muito bom, muito bom. Se você quiser jogar com os mods que eu faço, ou até mesmo ter a pasta dos GIFs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro, vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. Bem, aí além da geração aqui da caverna, né? Véi, tá maravilhoso, mano. Sério. Muito bom mesmo. Beleza, mano. Maravilha. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o próximo agora. Vamos pegar o de caverna magnética mesmo. Vamos ver se vai funcionar agora, né? Não sei se ele vai bugar de novo, né? Fé em Deus, né? Fé em Deus. E vai dar tudo certo. Ó, beleza. Chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Vamos ver aqui agora. Aqui abaixo é pra estar as cavernas magnéticas, cara. Ué, será que eu fui enganado de novo? Aqui, a caverna magnética é bem aqui, ó. É. Ué, cadê? Caramba, será que eu fui traído pela segunda vez no jogo, cara? Ou... Ah, não. Isso aqui é Deep Dark. Eu... Nossa, coisa nova. É Deep Dark, tá ligado? Achamos. Achamos. Galena. Ah, que parada é essa, parceira? Tem uns blocos aqui, né? Meio doidão. Hum, deixa eu pegar aqui um equipamentozinho. Telecord. Que parada é essa? Posso fazer uma Tesla... Um negócio de Tesla? Tá bom. Eu posso fazer essa Galena Glounted. Um negócio de Tesla. E um holocoder. Como é que funciona isso aqui, Jesus? Eu vou atacar um inimigo depois com isso, mas... A bobina de Tesla! Ai! Não! Não! Nossa, eu voltei pra outra caverna! Mano, não! Ah, que triste, velho. Pra que serve o seu holocoder aqui também? O que tá aqui, cara? Deixa eu tentar esse Galena Glounted aqui. Olha lá, dá pra ficar com dois. Que maneiro, cara. Pra que será que serve isso aqui, mano? Nossa, eu spawrei muito longe, cara. Da nossa caverna lá. Tem um mod de ferraria diferente. Que legal! Gente, que parada é essa aqui? Isso aqui aplica dano e o outro. Pra que serve essa parada aqui? Ele não consegue me atacar. Cara, que absurdo, velho. Meu Deus, que negócio da hora, sério. Mano, olha isso! Que eu acabei de descobrir aqui. Que da hora! Carrinho de mina que voa! Num trilho que levita. Será que eu consigo fazer um caminho assim só pra nós ver? Ai, ou será que ele não funciona desse jeito? Puts, ele não dobra? Nossa, eu vou chorar. Mas será que ele dobra? Pera, pera. Será que assim ele funciona? Vou quebrar isso aqui. Vamos colocar e vamos tentar. Ah, é, não. Eu fui ludibriado achando que ele ia pra cá, tá ligado? Caramba, mas que ideia da hora, velho! Meu Deus do céu, eu adorei isso. Luz magnética? Deixa eu ver essa luz magnética. É só uma luz magnética mesmo. É isso. Mano, que da hora. Ó, a gente viu bastante coisa aqui já do mod. Acabou rolando esse problema aí. Eu não vou andar de novo até lá aquela caverna, pelo menos não por enquanto. No próximo episódio, se vocês quiserem, eu vou estar trazendo mais caverna de uma vez só. Se ela não tiver tanto conteúdo assim, né? Bem, vamos ver. E bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo, porque amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço e um beijão. Eu vejo vocês numa próxima. E bem, dá tchau aí pra ele, ó. Olha lá. Ele comendo, que bonitinho! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti